Agora meio dia 16, estamos de volta, gente, na última sexta-feira. Lembra, nós mostramos a situação do seu Valdir Antônio, que precisa com urgência de uma cirurgia ortopédica. Fernanda Tuigo nos mostrou o caso e a Fê agora participa ao vivo aqui na tela do Jornal Tarobá. Fê, por falta de leito hospitalar, ele sofre em casa e muito, está correndo risco de amputação e até de morte, segundo os médicos. Ontem, ele precisou ser levado a UPA, Fê? Olha, Ivan, essa é uma situação muito complexa, a gente vem acompanhando desde sexta-feira. O caso do seu Valdir Antônio é um caso considerado grave e de alta complexidade. Então, nós mostramos, ele é um paciente diabético, ele não morava em Cascavel até o final do ano passado, ele morava na região de Guarapuava, foram lá os primeiros procedimentos. Então, ele teve uma úlcera, por ser diabético, uma úlcera no pé. A situação foi agravando, foram feitos alguns procedimentos. Segundo relatos da família, houve sim também uma situação aí de negligência médica, isso já está sendo apurado. E por falta de condição, devido ao comprometimento mesmo da saúde, a filha e o genro trouxeram então o seu Valdir e a sua esposa para morar em Cascavel em novembro, até para que conseguissem aí um recurso, uma forma de atendimento devido à gravidade da situação. A perna estava bastante infeccionada e nós trouxemos, né, na sexta, todo mundo acompanhou esse pedido de socorro. Então, passou a sexta, passou o sábado, passou o domingo e ontem as dores se tornaram insuportáveis e seu Valdir foi levado à UPA Tancredo Neves. A nossa equipe esteve no local, conversou com a Thalita, filha do seu Valdir, que atualiza a situação e também fala do momento de espera. Constantemente, né, com dor, com dor, com dor e agora não aguentando mais e tendo mais um pino, né, é o terceiro pino já que está saindo desse aparelho que ele usa. Então, ele não aguentando mais de dor, ele pediu, né, vamos para a UPA para ver o que eles podem fazer por mim lá. Na verdade, né, constantemente a gente tem procurado, né, as pessoas que eles mandam a gente procurar, só que sempre está indo para lá, para cá, para lá, para cá e não tem uma decisão, na verdade, ainda efetiva no caso dele. Então, mais uma vez nós viemos para cá, eles falaram que vão avaliar, porque ele precisa agora de um atendimento, na verdade, especializado, que falaram que é no HU. Então, enquanto não sai, não sei o que é uma vaga ou o que é essa liberação que está precisando, nós continuamos com ele, né, para lá, para cá e a única coisa que eles fazem é dar remédio para dor e falar que precisa ir para um especialista. O seu Valdir, ele tinha uma espécie de extensor na perna, então esses ferros estavam soltos, falamos disso na sexta-feira, mostramos algumas imagens, não vamos tornar a repeti-las aqui, porque são imagens muito fortes. Então, ele foi recebido na UPA Tancredo Neves, a informação que tivemos agora há pouco da família é de que esses ferros foram retirados, que ele estaria clicado para atendimento no hospital universitário, mas a transferência até então não havia acontecido. Qual é a situação? Falava-se, sim, em possibilidade de amputação dessa perna, o que já estava sendo até, é um processo que já estava até sendo aceito aí pela família e também pelo seu Valdir, tamanha dor, mas o risco mesmo é de uma infecção generalizada, né, tendo em vista que a situação da perna aí é bastante preocupante. Hoje pela manhã a família esteve também na Secretaria de Saúde aqui de Cascavel para entender o porquê esse encaminhamento só patina, não sai do lugar. Uma consulta aconteceu no SISOP, mas o atendimento também não foi eficaz. Sabemos também que por ser complexo, por ter havido uma situação de negligência, os médicos também têm um certo receio de atender o paciente, porque há consequências severas. A Regional de Saúde também está ciente do caso. Pedimos informações do CONSAMU sobre qual é a situação real nessa fila de espera. O CONSAMU disse que está discutindo com a décima regional o melhor procedimento e que as dúvidas deveriam ser sanadas, então, junto à décima regional de saúde, que ainda não se pronunciou sobre o caso. Ivan, quem também está envolvido no processo, acompanhando isso tudo, é a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores aqui do município de Cascavel. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Embora a história não tenha começado aqui na nossa cidade, é um paciente que veio de fora, mas a gente fala de uma vida. E a vida a gente não julga pelo local onde a pessoa mora. A vida, ela precisa ser preservada. É um cidadão brasileiro que também tem os seus direitos. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais humano nesse caso. Eu volto contigo. Pois é, Fernanda, é um caso extremamente sério de saúde pública, né? Infelizmente, a gente sabe que nenhum médico agora quer se propor a assumir o caso porque vai assumir sozinho toda a responsabilidade. Se não pode sozinho, então que se faça uma comissão para resolver o problema dele. Propósito, a gente ouviu depois da sua matéria, no final de semana, vários relatos nas redes sociais de muita gente em Cascavel, não só em Cascavel, mas de Cascavel e da região, que passa por problemas semelhantes. Você tem alguma denúncia para fazer? Precisa de algum tipo de socorro? Manda um ato para a gente, né, Fê? Olha, Ivan, e tem outra situação, né? Segundo aí os familiares do seu Valdir, esse atendimento na UPA aparentemente só foi agilizado por conta aí da cobertura por parte da imprensa especial aí da TV Tarobá. Então, a própria Thalita, a filha do seu Valdir, fez essa declaração. Confira. Ele estando aqui, agravaria mais a situação dele por conta de risco, né, de pegar uma bactéria, porque ele tem uma fratura que na verdade está aberta, né? Então, segurar ele aqui seria mais perigoso ainda para o caso dele. Só que hoje, acredito, né, pelo tempo que vocês estavam esperando até aqui, por saber que vocês estavam aqui, eles nem deixaram ele retornar. Então, eles vão ficar com ele internado aqui para tentar uma vaga no HU. Recursos são importantes, estrutura física também, pessoal é fundamental, mas a gente precisa humanizar um pouquinho mais, olhar para o outro e sentir um pouquinho da dor do outro e fazer essa situação andar. É uma questão de saúde pública, mas é uma situação de vida e morte. Ivan, é contigo. Nossa parte a gente tem feito, né? E a gente pode te ajudar, 459-9117-0028. Obrigado, Fer. E aí